Fala galerinha! O vídeo hoje é um rolezinho rápido aqui pela Lincoln. Tem Lincoln Road, tem vários restaurantes, tem várias lojas de marca. Então é um passeio bem bacana. Vem comigo ver como é que é. Uma das principais avenidas de Miami, ela é fechada para pedestres e funciona como um shopping a céu aberto, com diversas lojas, restaurantes, galerias de arte. Ela fica localizada entre a 16 e a 17 avenida, ou seja, entre a Mid Beach e South Beach. Vale muito a pena conhecer pela diversidade de galerias, restaurantes, únicos e super diferentes. Ela abrange sete quarteirões, que já tiveram o tráfego fechado para carros em 2016, tornando esse centro comercial de compra ainda mais atrativo e seguro para os pedestres. Para quem não curte muito outletes, shoppings, é uma ótima opção. E ela tem várias marcas conhecidas e também roupas independentes. E dentre as marcas que eu vou citar para vocês, tem Apple, Victoria's Secret, Sephora, Monique Change, Macy's, L'Occitane, Forever 1021, Oshklin, Nespresso. Opção não vai faltar, galera. Música 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 E aí, vamos falar um pouco sobre a parte gastronômica. Tem diversos restaurantes, tem diversos restaurantes ao longo da via, cafés. Então, se você quiser algo descontraído, por exemplo, você pode comer um hambúrguer e um hot dog no fast food, que é o Shake Shack, que é super famoso. Ou se você quiser um restaurante mais requintado, você vai encontrar a opção de massa caseira, de sobremesa, de chocolate, de sorvete. E é isso, bora acompanhar mais um pouquinho essas imagens para vocês verem como é que é. Música 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 Se você curtiu esse rolê, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo! Música Música